2019 está sendo um marco na história da LS Tractor no Brasil, porque neste ano a empresa está apresentando ao mercado de máquinas agrícolas dois importantes lançamentos com suas novas séries de tratores H, com modelos de motores de 125 e 145 cavalos de potência e agora, a partir da AgriShow de Ribeirão Preto, lançando oficialmente seu mais novo produto do portfólio o trator subcompacto MT125 equipado com motor de 3 cilindros e 25 CVs de potência uma máquina de pequeno porte, mas muito valente para enfrentar qualquer desafio no campo testado em mais de 20 modelos de implementos para auxiliar o agricultor no dia a dia com tomada nos três pontos, direção hidráulica, plataforma de operação plana e espaço livre para o operador com excelente ergonomia, com alavancas à mão e simplicidade para mudança de direção com toque nos pedais Aqui, nesta grande propriedade de café, o MT125 da LS Tractor chegou para uma bateria de testes e para o gerente da fazenda, foi uma grata surpresa ver esse trator de 25 CVs de potência operar com grande capacidade no manejo Ele é capaz de realizar pequenos trabalhos, trabalho no terreiro, com a concha, todo esse trabalho do preparo e pós-colheita que nós temos e ele pode realizar os trabalhos que os tratores grandes também realizam, como nós podemos ver aqui com uma boa agilidade, inclusive, no foliar e na roçadeira Ele pensa em usar o trator no terreiro para fazer toda aquela atividade de manejo, de virar o grão, de carregar, de espalhar e depois na entre safra, quando ele tem outras atividades na fazenda, utilizar ele para as tarefas normais pulverização ou limpeza ou roçada do cafezal E olha a felicidade deste novo agricultor, proprietário de um MT125 da LS Tractor novinho Célio Bolcherville, um contabilista de profissão, está apostando na cafeicultura para aumentar sua renda Antes da chegada do seu MT125, apenas alugava máquinas para as atividades da sua pequena propriedade Mas agora não, faz tudo o que precisa com o seu novo trator da LS Tractor E o mais novo usuário do trator MT125 da LS Tractor é o Célio Bolcherville Ele é proprietário de uma farmácia de manipulação, é também contabilista e agora cafeicultor Célio, qual foi a sua experiência de operar esse novo trator da LS Tractor? Perfeito. Frederico, quando comecei a pretender ser cafeicultor aqui em Nazareno Eu busquei uma máquina que fosse operacional, que fosse versátil Dificílimo de encontrar no mercado até então Um ano atrás eu assisti o lançamento da LS Tractor do MT125 Fiquei encantado com o trator, excepcional Busquei as revendas da região, busquei a Terra Café É um trator econômico, versátil, ergonômico, operacional Eu utilizo vários implementos nele, muito bom A minha cafeicultura que é pequenininha então As ruas são fáceis dele passar, de manobrar, me atende 100% Com pouco mais de 5 anos com fábrica no Brasil A LS Tractor atualmente opera no mercado de máquinas agrícolas brasileiro Com 6 famílias de tratores Com motores que agora partem de 25 CVs até 145 cavalos de potência So, at the moment, below 100hp, we are number 3 something But in the older horsepower range, our market share will be growing So, we will be one of the major players in this market shortly I think that we have technology and then we can move forward I mean, we can increase the market share more